Olá pessoal, mais uma vez a vovó Odete traz hoje uma receitinha e hoje é um pão picante. Como eu faço esse pão picante? Eu uso 700 gramas de peito sem osso, de peito de frango sem osso, pode ser filé de peito, refogado com uma cebola, um tomate, um dentinho de alho, tudo picadinho, e um cubinho de caldo de galinha picadinho para ferver junto com esse peito de frango. Depois de ferver 30 minutos na panela de pressão, eu reservo a água que eu fervi o peito para deixar para final poder molhar as fatias de pão para fazer o pão picante. E junto com esse peito desfiado, eu misturo um vidro de palmito picadinho, um vidro de pepino picadinho, uma latinha de ervilha, uma latinha de milho e duas colheres de maionese, maionese de vidro que a gente compra no mercado mesmo. E misturo tudo junto esses ingredientes. Aí vou intercalando no fundo, eu molho uma camada de fatia de pão, eu molho nesse molho que eu cozinhei o peito do frango, e coloco no fundo da travessa, aí coloco uma camada dessa mistura de picadinhos, que é o palmito, o pepino, o milho, a ervilha e o peito de frango, coloco uma camada, e depois mais uma camada de pão até terminar de encher essa travessa. Assim, quando terminou, eu usei aqui 700 gramas de pão fatiado, né? E por cima coloquei a última camada desse recheio todo picadinho e misturado com a maionese. E está pronto o meu pão picante de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer e eu respondo para vocês, tá bom, pessoal? Mas está uma delícia, ficou muito bonito esse prato. E está pronto o meu pão picante de hoje.